De volta aqui no CBN Esportes, primeira edição, sem perder tempo, bota o hino do bulgrão aí, chegando julho, nascimento, trazendo as informações do Guarani, fala Julio. Amigos da CBN, chegando com informações do Guarani, que se prepara para enfrentar o novo horizontino, domingo, fora de casa, jogo importante para tentar quebrar um tabu de sete jogos sem vitória. Neste período, o Guarani empatou cinco vezes, teve duas derrotas, a mais pesada, justamente contra a equipe do Operário, na última rodada, com três gols dentro de casa. O técnico Marcelo Chamusca vai modificar bastante o time do Guarani, mas a primeira intenção, inclusive, é de mexer na plataforma tática do Bugri. Atualmente no 4-3-3, o Guarani ensaiou na atividade de ontem, e tem ensaiado hoje também, mais duas formações. Uma formação com três volantes e um meia, nesse caso, um meia seria o Giovanni Augusto, e o volante titular é o Rodrigo Andrade, e sobram duas vagas. Rodrigo Andrade pode ter ao seu lado, nesta formação hipotética com três volantes, Madson, Silas, Índio e Eduardo Persson, quatro jogadores que brigariam por duas vagas, já que o Leandro Villela ainda está lesionado e entregue ao Departamento Médico. Por falar em Departamento Médico, o Ronaldo Alves também está sendo tratado com uma lesão na coxa, deve ficar de fora desse compromisso contra o Novo Horizontino, assim como o Diogo Matheus e o Júlio César, que estão suspensos pelo terceiro amarelo, e o Lícolas Careca também, que está machucado. Então, o Guarani, além de trabalhar essa nova formação com três volantes e um meia, sem o Júlio César ainda presente, e com o Iago, por enquanto, no time titular, cogita também uma formação com mais um meia. Nesse caso, o Iago ou o Bruno José perderiam essa posição, e o Marcinho tem sido um jogador testado também no time titular. Nas demais posições, o Lucas Ramon deve ser a principal novidade na lateral direita, e na zaga, tudo em aberto. O João Vitor, que foi titular no início da competição, pode jogar, tem o Hernando e o Deleu também, então o Marcelo Chamusca vai precisar observar esses jogadores. O sistema defensivo não tem sido um problema do Guarani na avaliação da comissão técnica e também da diretoria em relação à montagem do elenco. A preocupação principal é com o ataque, e o Ricardo Moisés garantiu que o Bugri fará todos os esforços para reforçar o time na abertura da janela de transferências. O Guarani não medirá esforços, tá? A gente está muito seguro financeiramente. A gente já vem nos últimos meses pagando todo o staff do Guarani, todos os jogadores e funcionários na primeira semana do mês. Então, a gente vem muito seguro financeiro e a gente tem, sim, condições de reforçar o que for necessário para o Guarani sair dessa situação. Se tiver que contratar um ou dez, se tiver que fazer trocas, a gente não mede esforço e vai fazer o que tiver que fazer para superar essa situação. Na verdade, não tem um setor de prioridade. Onde for preciso, a gente vai atuar, independente do número de atletas que se a gente verificar que é necessário trazer, se tiver que trazer, a gente vai trazer no momento. Sendo assim, o Guarani só pode contratar no dia 18 de julho, pode até movimentar o mercado antes disso, mas os jogadores só serão regularizados a partir da abertura da janela. Então, até lá, é com este elenco que a equipe vai tentar modificar essa situação dramática dentro da Série B, o último colocado com nove pontos do campeonato, sete jogos sem vitória. E agora vai a Novo Horizonte em busca, finalmente, deste resultado positivo para aliviar a situação na sequência do campeonato. O presidente do Guarani, ele fala que não vai medir esforços. Recentemente, numa entrevista, Michel Alves disse que dinheiro não era problema. Dá para contratar uma seleção, então. Me assusta um pouco, Cabelo, essa declaração. É claro que foi logo depois do jogo contra o Operário, mesmo tendo sido algumas horas depois do jogo, mas ainda estava no calor do momento, estava no ambiente do jogo. Mas tomar cuidado com essa coisa de não medir esforços. O Guarani é um clube que passou por muitos problemas, beirou a insolvência e agora está se organizando. Nós falávamos aqui em off há algum tempo, não convivia com essa coisa de rebaixamento, mesmo em 2019, 2018, 2019, mas terminou a Série B ali em meio de tabela. E depois disso, crescendo, chegando em fases agudas do campeonato paulista. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Eu acredito e ainda estou com esse pensamento de que é uma fase. Acho que o Guarani precisa, claro que precisa reagir o mais rápido possível, mas eu ainda confio que o Guarani não vai ficar nessa situação. Só que a coisa começa a complicar, né? Por exemplo, agora em Novo Horizonte, Novo Horizonte não perdeu ontem lá no Sul, prejudicado pela arbitragem, colocaram nota oficial aí nas redes sociais. E foi. Então, já é um jogo com um ambiente diferente, com um clima diferente, fora de casa, longe do brinco de ouro. Então as coisas começam a se complicar. Agora, para quem gosta de coincidência, nesse ano o Guarani foi na zona de rebaixamento lá pelo Paulistão e ganhou. Era um outro momento, uma outra circunstância, mas acho que vale, né? Nesse momento vale tudo aí para você pegar boas histórias, né? Então quem sabe o Guarani possa reagir.